Hoje eu vim falar sobre o meu trabalho do teodolito. A primeira parte do trabalho foi montar o teodolito, porque a gente precisou de uma régua, de um canudo para a gente usar para observar, e fazer um peso, no caso eu usei uma caneta. Após a gente montar os teodolitos, a gente teve que escolher dois objetos, no meu caso foram o poste e a casa da minha avó, e usar o teodolito para medir o ângulo da parte de cima deles. O primeiro objeto, que no caso é o poste, o teodolito me deu um ângulo de 30 graus, mas não é esse que a gente usa na conta. O que a gente usa na conta, a gente tem que pegar esse 30 graus e diminuir por 90, que vai dar 60 graus, que é esse sim que a gente vai usar no cálculo. Após isso, eu tive que pegar a distância que eu estava do objeto, que no caso era 2,82 metros de distância do objeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar os valores que a gente achou e botar no triângulo retângulo. Depois disso, a gente tem que descobrir se é seno, cosseno ou tangente, nesse caso é a tangente de 60 graus, pegar o valor dela, que é a raiz de 3, aplicar uma regra de 3, que vai dar 4,87 e 86 metros e depois somar com a minha altura, que vai dar 6,57 e 86 metros. O segundo objeto que eu escolhi foi a casa da minha avó, que ela é bem pertinha aqui de casa e eu segui os mesmos procedimentos do primeiro objeto. Eu medi o ângulo do topo, que deu 60 graus, diminui pelos 90 graus, que deu 30 graus, que é o ângulo que a gente vai usar na conta, peguei a distância que eu estava do objeto, que era 4,8 metros. Na conta do segundo objeto, nós temos que adicionar os valores que foram dados, pegar a tangente de 30, nesse caso, fazer o cálculo e, após isso, somar com a minha altura, que dá igual a 4,46. Essa foi a minha explicação sobre a atividade Teodolito. Muito obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.